Por uma desinformação, eu não mereço isso. Nós trabalhamos de sol a sol aqui, gente. Eu queria o apoio de vocês. Rapaz, não precisamos se juntar, rapaz. Não façam isso comigo. Eu quero mesmo que vocês querem um estado melhor, com mais emprego. E eu quero poder executar aquilo, aquela missão que Deus me deu aqui na Terra, que é gerar emprego, oportunidade para as pessoas.